Bom pessoal, lá em Salmos 19, versículo 1, diz assim Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento proclama a obra de suas mãos Isso quer dizer que a natureza revela que ela demanda de um criador Mesmo que imperfeita, a natureza ela demonstra o amor que Deus tem por nós Então às vezes nos pequenos detalhes da nossa vida Às vezes no fato de olharmos o céu azul, as árvores Ali está expresso o amor de Deus para conosco Não se esqueça disso Às vezes a gente tá cabisbaixo e só olha pro chão e mais não quer saber de mais nada Mas levante os olhos e olhe pro céu Que lá está escancarado o amor de Deus por você Feche seus olhos e vamos orar Pai querido, Pai amado, Senhor Te agradecemos porque o teu amor se revela através da natureza E de forma inexplicável tu nos amas Seja conosco na aula de hoje Em nome de Jesus, amém Oi pessoal, como vocês estão? Bem, nós começamos a aula com o conteúdo futuro Hoje nós vamos começar a nossa aula com o tema futuro going to Existem dois tipos de futuro se vocês pesquisarem um pouco mais Que é o futuro going to e o futuro will Hoje nós vamos ver somente apenas o futuro going to e as suas três formas Tanto negativa, interrogativa e afirmativa Na página 42 do livro de vocês, vocês têm essa tabelinha aqui Ok? Com as três formas do going to, do futuro going to O que eu quero que vocês percebam aqui É o uso do verbo to be Ok? Sempre vai nos perseguir para o resto das nossas vidas Vejam, eu estou aqui como professor Passei na faculdade e tudo mais E ainda estou vendo o verbo to be Mas para que ele vai servir? Para nós escrevermos nas formas afirmativa, negativa e interrogativa Para nós afirmarmos, negarmos ou perguntarmos Usando o futuro E como é que você faz isso? Antes de você saber isso, você precisa saber o verbo to be Só relembrando aqui, pessoal I am, you are, he she, it is, we, you, they are Ok? Só lembrando aqui, só passando aqui Tranquilo para você que vocês sabem Eu sei que vocês têm guardado no coração de vocês o verbo to be Com muito, mas muito carinho Tá bom? Mas isso é só para desencargo de consciência da minha parte Tá bom? E disponibilizar para vocês também isso daí Bom pessoal, as estruturas afirmativas Se você quiser afirmar algo no futuro Eu vou falar Eu vou jantar Eu vou passear Eu vou ficar aqui Enfim Tem uma estrutura correta para você utilizar isso E essa é com o going to O going to não é nada mais nada menos do que o famoso vou Eu falei para vocês no começo que nós tínhamos o will e o going to Só que o will, se você utilizar aqui, por exemplo Vai ficar I am Will stay here Eu ficarei aqui E venhamos e convenhamos A gente não utiliza muito esse Eu ficarei Eu estarei Eu andarei Eu comprarei Pão amanhã Enfim Eu jantarei Macarrão à noite Esse verbo no futuro nós não utilizamos muito na língua portuguesa Nós utilizamos o vou jantar Vou comprar Então o going to Até a gente fala eu vou ir mais tarde Mas o going to ele é exatamente isso O vou Então nós temos aqui um sujeito Um verbo to be Correspondente ao sujeito Nós temos também o going to E o verbo principal Que é o verbo ficar Ok? Então eu vou ficar aqui Ok? Então sempre que eu quiser afirmar algo No futuro Eu utilizarei o going to E essa estrutura Agora você vai pausar o seu vídeo Que você está assistindo Você está me vendo agora Você vai pausar E vai fazer esse exercício aqui Você vai clicar no link Lá no class E vai fazer esse exercício aqui Para ver se você aprendeu Como é que se faz A estrutura afirmativa Do going to Já a estrutura negativa Também tem a sua própria Forma de se escrever Se você quiser negar algo no futuro Dizendo que você não vai comprar pão Dizendo que você não vai jantar Dizendo que você... No futuro Se referindo ao futuro Se referindo ao futuro Você utiliza essa estrutura aqui Ok? Olha os exemplos I am not going to buy some books tomorrow Eu não vou comprar alguns livros da minha She is not going to sell her car Ela não vai vender o carro dela Então a única coisa que muda da forma afirmativa para negativa É o not É só o not Porque de estrutura Continua a mesma, mesma, mesma coisa Então lembre-se Tem o verbo to be E depois do verbo to be o not Não vai me colocar Going to not Aqui Pelo amor de Deus Vai acabar com a minha vida Não faz isso Going to not Não É I am not going to buy Ok? Vocês tem aqui também disponível Você vai parar o seu vídeo de novo E vai lá na plataforma da Ecléssica Copia e cole esse link lá no Google E faça os exercícios da estrutura da forma negativa Com going to Ok? E vem pra mim Com frente ainda hoje A estrutura interrogativa Preciso que vocês prestem muita, mas muita atenção Que é o que? O verbo to be primeiro E depois o sujeito Antes nós tínhamos I am going to speak E agora nós temos Am I going to speak? Antes nós tínhamos You are going to study medicine Agora nós temos Are you? Are you? Você vai estudar medicina? Ok? Is he going to travel next week? Ele vai viajar semana que vem? Então são coisas que... São detalhes que vocês precisam prestar atenção Na estrutura interrogativa Primeiro nós temos O verbo to be Ok? E da mesma forma que antes Você vai pausar o seu vídeo E vai lá na Ecléssica E faz os exercícios E manda pra mim Ok? Homework guys Future going to Vocês vão fazer as páginas 36 a 40 Do livro de vocês Desse livro aqui Lindo, maravilhoso Ok? Vocês vão fazer a página 36 a 40 E vão entregar na semana que vem Ok? E aqui vocês tem disponível As três formas todas juntas Aqueles links de antes Eram as formas separadas Aqui vocês tem tudo junto Aqui vocês tem o disponível O que? O link dos áudios Da página 36 a 40 Ok? Então pra vocês tem alguns áudios Aí você consegue clicar nesse link E já vai direto na página Eu vou deixar o link De um professor Que eu peguei no começo Quando eu estava aprendendo A falar inglês Alguma questão mais gramatical Não a fala em si Que me ajudou muito Que é o professor Kenny Ok? Clicando no link Vocês vão ver um pouco Da aula dele Sobre o futuro going to Ok? Que não foge muito Do que a gente conversou agora Até porque Nós estamos fazendo Uma revisão do conteúdo Que já fui ensinado pra vocês Ok, guys? Bye, bye I love you E aí 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 E aí